E a Prefeitura de Cuiabá lança hoje o programa Novos Caminhos, que tem como objetivo garantir a recuperação e cobertura asfáltica a vários bairros da capital. A intenção é recapiar em dois anos 250 quilômetros do asfalto com vida útil vencida. Além disso, também serão executados 200 quilômetros de asfalto novo. A Prefeitura ainda vai levar patrulhamento e cascalhamento a 650 quilômetros de ruas vicinais e deve substituir 50 pontes de madeira por pontes de concreto.